Olá! Você já se arrependeu de enviar uma mensagem? Agora você pode editar no WhatsApp. Antes, eu convido você para se inscrever em nosso canal, Avó e do Bem de Itapiúna, curtir e compartilhar esse vídeo, para você sempre receber o nosso conteúdo. Desde corrigir um simples erro ortográfico, até adicionar mais contexto a uma mensagem, o WhatsApp anunciou uma nova função. E a partir de agora, basta pressionar a mensagem enviada e escolher editar no menu. Você tem até 15 minutos para realizar essa ação a partir do momento que enviou a mensagem. O que você acha dessa nova função? Deixa nos comentários! As mensagens editadas serão exibidas com a palavra editada ao lado, para que o destinatário saiba da alteração, sem que o histórico de edição seja mostrado. Assim como todas as mensagens pessoais, arquivos de mídia e chamadas, as suas mensagens e as edições que você faz, são protegidas com criptografia de ponta a ponta, divulgou o WhatsApp. Esse recurso começou a ser lançado globalmente para os usuários e estará disponível para todos nas próximas semanas. O recurso está sendo lançado de forma gradual, então pode demorar um pouco para que você tenha no seu aplicativo esse recurso. Essa nova função que chegou agora no WhatsApp, você acha importante? Qual sua avaliação? Essa função já chegou para você? Se chegou ou não, qual sua opinião? Deixa nos comentários!